a gravar. Já está. Obrigado, obrigado. Então, eu costumo dizer umas palavras iniciais, posso então apresentar o conferencista, pode ser? Dá uma licença. Portanto, a nossa conferência de hoje, que é organizada por duas associações sediadas no Porto, uma já muito antiga, a SPAI, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, e a outra, a DECAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, por isso eu pedi ao professor Armando Redentor, nosso colega, para fazer o favor de apresentar qualquer coisa que fosse interessante, quer para arqueólogos, quer para pessoas que o não são, isso chama-se Poder Imperial, Elites e Comunicação Epigráfica no Ocidente de Calaico Lusitano, uma abordagem de casos. E o professor Armando Redentor é conhecido, todos nós, é professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, integrado no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, secção de Arqueologia. É doutora em História, na Especialidade de Arqueologia, doutorou-se em 2012, mestre em Arqueologia, na Especialidade de Arqueologia Romana, em 2001, e licenciado em História, variante de Arqueologia, em 1994, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desenvolve investigação, sobretudo no âmbito da epigrafia e Arqueologia Romanas, integrando o CEIS 20, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. O tema, ele enviou-nos este pequeno resumo, que eu vou ler e depois passo imediatamente a palavra. Esta intervenção propõe-se analisar criticamente o papel da cultura epigráfica no processo de ocupação e integração territorial romana do Ocidente hispânico, com base na evidência material. A escrita como tecnologia comunicacional faz neste contexto a sua emergência, com a conquista territorial, através de suportes duradouros com função e tipologia diversa, e este fenómeno torna-se desde logo no meio da intervenção do imperialismo romano, junto das comunidades autóctones, o qual progressivamente alastra da esfera política à privada. Muito obrigado mais uma vez, tem a palavra o nosso conferencista, eu vou desligar o meu microfone e peço a todos o favor de o fazerem também, exceto naturalmente o conferencista. Armando, está com o seu microfone fechado. O Sr. Armando tem que ligar o seu telefone, ok, já está. Dizia eu, muito boa tarde a todos e a todas, agradeço a presença de todos, amigos, colegas, e começo por dizer que é naturalmente um prazer estar aqui e agradeço ao professor Vítor Oliveira Jorge e aos corpos diretivos da SPAI e da ADCAP este honroso convite para estar hoje aqui palestrando convosco. A história da SPAI é longa e recheada de momentos importantes no contexto dos estudos antropológicos, etnológicos e arqueológicos, bastará olhar os índices do seu meio de comunicação oficial para perceber quão importante tem sido ao longo das últimas décadas de existência. E a ADCAP, a sua história é menos longa, mas tem sido também importante e decisiva nos passos que foi dando e os seus objetivos continuam ainda hoje validíssimos como na época da sua fundação. Assim, é com grande satisfação que acedi estar aqui convosco nesta data, na sequência do repto do professor Vítor Oliveira Jorge, partilhando convosco aspectos da minha investigação e a importância das inscrições na Antiguidade e para os estudos que vimos fazendo nos dias de hoje. Sem entrar em aspectos demasiado específicos ou tecnicistas, espero eu, o que me propus trazer até vós foi uma singela abordagem sobre a comunicação epigráfica, o papel da cultura epigráfica no processo de ocupação e integração territorial romana no Ocidente Hispânico, com base nesta evidência material. Um meio de intervenção do imperialismo romano junto das comunidades autóctones, o qual progressivamente alastra da esfera política à privada. E talvez devamos começar por nos referirmos ao imperialismo romano. O Império Romano, que tem significado para muitos investigadores um modelo de poder exemplar e benéfico, foi também, e paradoxalmente, um poder autocrático, perigoso, até sanguinário, como vem apontando diversos autores em revisão crítica. E a escala, a frequência, a duração das guerras na sociedade romana foram algo de verdadeiramente inusual nas sociedades pré-industriais. Daí a seleção deste relevo escultórico de um sarcófago chamado Sarcófago Ludodisi, descoberto no século XVII na Via Tiburtina, em Roma, e que passou a incorporar a coleção do cardeal Ludovico Ludovici, que era sobrinho, ou que foi sobrinho do Papa Gregório XV, em que estão aqui precisamente representadas vitórias dos romanos sobre os bárbaros, essa designação difusa, que respeita às etnias germânicas, que estão para lá dos confins do Império, isto é, não latinos. E um aspecto notável que distingue este imperialismo é que as elites são participantes desse projeto imperial e o governo civil está aivado de violência, seja ela real ou latente. Os tratados que Roma realizou com os povos sujeitados ou com os povos aliados enfatizam extraordinariamente essa desigualdade da natureza das relações e é o mesmo mecanismo que Roma adota para controle ou exercício de influência em territórios distantes como o Noroeste. E, naturalmente, a escrita, a cultura epigráfica, tem nesta perspectiva um papel fulcral, pois permite registrar, dar estabilidade às decisões tomadas, nessa intervenção ser mostruário da reprodução de uma sociedade desigual. Em praticamente toda a fachada atlântica, a tecnologia da escrita surge como uma novidade impulsionada pelo domínio romano. E, nessa medida, representa uma alteração profunda no modo de negociação de identidade das comunidades autóctones, em grande medida ágrafas até esse momento. De modo, também praticamente simultâneo, o uso da escrita sobre suportes prétreos irrompe por via oficial nos ambientes urbanos e, progressivamente, vai extravasar para outras esferas, tendo as elites representado um papel preponderante nesse processo que, em ritmos variados, vai alastrar em termos sociais. Entre os mais antigos documentos epigráficos do Noroeste hispânico estão, precisamente, os de caráter jurídico, em suportes não de pedra, mas de bronze. São, sobretudo, pactos de hospitalidade e de patronato, mas contamos também, desde a viragem de milénio, com um particular documento, um édito do imperador Augusto, que é profundamente ilustrativo da epigrafia das inscrições como tecnologia de poder. É a chamada Tábua do Bieros, o édito de Bem-Bibre, que vemos na imagem, e que documenta uma decisão imperial do primeiro imperador, que sabemos, também, que, como estratégia de afirmação política, se vai envolver, diretamente, no processo de finalização da conquista do Oeste Peninsular, em finais do século I a.C., dois séculos depois da chegada dos romanos à Península Ibérica, no contexto das guerras púnicas. E trata-se, efetivamente, de um édito, um dos tipos de constituciones imperatorum, que, enunciando regulamentos administrativos gerais, contém uma declaração de cumprimento obrigatório, dirigido a determinado coletivo, uma província ou todo o povo romano, reconhecendo-se com facilidade, por iniciar sempre com o nome do imperador, seguido do verbo dicete, disse, passando este, o imperador, a falar na primeira pessoa. E este documento é particularmente importante, porque também nos oferece outras informações que, até à viragem do século, eram desconhecidas. Em primeiro lugar, a existência de uma transitória província designada de Transduriana, no Noroeste Peninsular. Por outro lado, a presença do imperador Augusto em Narbo, isto é, na atual Narbona, nos inícios de 15 a.C., a 14 e 15 de fevereiro de 15 a.C., local onde tomou esta decisão que é comunicada por esta tábua. Aspeto que pode ter alguma implicação na forqueta cronológica que tradicionalmente se vinha propondo para a fundação das três capitais conventuais do Noroeste, em concreto de Brácara Augusta, que vinha sendo colocada nos anos 16, 13 a.C. e que agora se poderá encurtar para 15, 13 a.C. Mas, por outro lado, denota sobretudo a estratégia imperialista de Roma na submissão e organização dos territórios recém-submetidos pela força das armas. Esta tábua de bronze foi revelada em finais de 1999, mas o facto de ter sido recuperada fora de trabalhos científicos num Castro das imediações de Bendibre, no termo de Castro Podame, fez com que houvesse alguma relutância na aceitação da sua veracidade, aspecto que agora está atenuado e é um documento que tem sido trazido para, digamos, a discussão científica. A referida província transduriana parece ter tido uma existência efêmera, como há pouco referi. Em 1927 estabelece-se a separação entre a citrior e a ulterior e possivelmente por volta de 1922-19 ter-se-á criado a província transduriana, revelada por esta inscrição, por esta tábua de bronze, separada da província ulterior, da Espanha ulterior. E durante a visita de Augusto à península, entre 15 e 13, vai dividir-se depois a ulterior em duas, na província da Pética e na província da Lusitânia, e a transduriana acaba por desaparecer, provavelmente integrada na Lusitânia. Mais tarde, por volta de 7, 3, 2 a.C., a Calécia e a Astúria passam à citrior e ficarão integradas na Espanha citrior. Por isso, esta é uma novidade importante desta inscrição, deste érito, mas também alguns autores colocaram a hipótese desta província transduriana, transduriana provínquia, aqui referida, não ter sido uma província propriamente dita, mas o mandato dentro de uma província, nomeadamente dentro da província ulterior, é uma possibilidade que foi levantada também, mas é possível que efetivamente tínhamos tido, digamos, este arranjo administrativo, esta divisão efêmera, transitória, não é? Que, arrematada à conquista, estabilizada, digamos, a ocupação desse território, depois tenha sido repensada na formulação que depois nós vamos ver, a divisão administrativa provincial da Espanha, em três províncias, a Espanha interior, a Lusitânia e a Bética. Neste édito há uma clara intervenção punitiva de Roma relativamente a um castelo, isto é, a uma unidade organizativa correspondente a um, a um conjunto de povoados fortificados, integrantes dos diferentes pópuli que compunham o mosaico étnico-administrativo dos calaicos e dos astores. E esse castelo pertenceu a Agens, à etnia dos Guiguri, localizada precisamente na, já em território astor, mas junto aos limites com o território galaico, tal como tem aí, ou tinha aí localização, ou tinha aí localização, os Sussari, que também são referidos neste érito. E o que é que se estabelece por este érito de Augusto? Que, em vez dos Castellani Paimeiobri e Gensers, isto é, os habitantes deste castelo, da Gens, dos Sussari, a que se havia otorgado imunidade perpétua, isto é, isenção de impostos básicos, libertação da prestação militar, isenção dos serviços públicos, tipo corveias, por exemplo, para construção de estradas, ou participação no trabalho de exploração mineira, e também posse sobre todos os seus bens, não é? Em vez destes Castellani, o imperador coloca uns outros Castellani, os Castellani a l'obrigui e a equini, de outra Gens, dos Guiguri, a suportar o que deixou de ser suportado pelos paimeiobriguenses, talvez sobretudo no que respeita à necessidade de pagamento dos monar à pública, isto é, dos deveres pessoais, as corveias e a prestação militar e não tanto a questão dos impostos, procedendo assim a uma discriminação positiva para aqueles que se colocaram do lado de Roma. Estamos assim, em face de um modus operacional, Andi de Roma, nesta fase da conquista e integração administrativa, que nos é revelado por via epigráfica, a palavra escrita em suporte duradouro, metálico, serve para comunicar e tomar conhecida, efetiva e permanente esta decisão imperial que discrimina em função de posicionamentos comunitários favoráveis ou de oposição. Os povos mencionados ter-se a um comportado de maneira diferente. Os Guiguri e a maior parte dos Sussarri participaram na resistência ao processo de ocupação militar por parte dos romanos. Mas dentro destes, o grupo dos pai-meiobriguências foi fiel a Roma e recebeu privilégios. Desde logo, tinha já recebido privilégios por intervenção de Séstios Quirinales, que terá sido um dos governadores da tal transduriana Provínquia e que ampliou as suas terras em desfavor dos vizinhos, medida que Augusto vem confirmar e que acrescenta ao lhe conferir privilégios excepcionais. Assim, estes suportes metálicos e de natureza jurídica são, em si, um modo de negociação das entidades em transformação. A tábua deste édito é bastante simples, o suporte do texto é bastante simples, com um remate em argola plana moldurada para suspensão e fixação num edifício público comunitário dos pai-meiobriguências, com a finalidade de autorrepresentação da própria comunidade, não é? Em função de uma decisão imperial que lhes foi favorável. Mas há outras formas que podem assumir estes suportes classificáveis como tabulei, estes suportes brônzeos classificáveis como tabulei, nomeadamente documentos associados a textos que referem à instituição da hospitalidade, isto é, da assistência recíproca, de laços fortes mas imprecisos de origem indígena e a instituição do patronato de origem romana, de proteção desigual entre um patrono e um cliente. E tem também nestes suportes brônzeos a sua forma de materialização epigráfica. Demos os exemplos, também mais uma vez por proximidade geográfica, das tabulei do Monte Morado, em Vila Nova de Gaia, claramente distintas no formato da anterior, embora o formato da anterior, com a simples argola, também possa ser utilizado para suportar este tipo de pactos, não é? Pactos de hospitalidade ou pactos de patronato. E estas tábuas do Monte Morado, datadas de 7 e 9 d.C., são duas peças de bronze, de idêntica tipologia, com esta forma típica de fachada de templete, com um corpo retangular com a inscrição latina, e que é depois encimado por um frontão triangular, com molduras, neste caso, bastante simples, cravadas com rebites, e com acrotérios, em forma de palmetas, nas extremidades laterais, de que apenas sobra um numa das tábulas. E ambas foram encontradas num mesmo edifício, no Castro de Nossa Senhora da Guia, onde estariam também elas afixadas, e são resultado do trabalho do professor Armando Coelho Ferreira da Silva, que as identificou e que deu delas a primeira notícia. E em muitos povos da Antiguidade, o hóspedes, o hóspede, não é? Considerava-se sagrado e estas alianças podiam estar, inclusive, assacionadas por crenças religiosas. E, por isso, é talvez o desejo de conferir sacralidade, inviolabilidade a estes pactos, que pode justificar a forma destes suportes representando esta fachada de templete. A ideia de representação de fachada, de entrada, também recorda, no fundo, um local propício à celebração de pactos, não é? Porque as entradas têm um caráter neutro, um caráter liminar, e por isso neutro, e por isso favoráveis também a pactuar, não é? Ao estabelecimento de pactos em território neutro. No fundo, são pactos entre elites, num novo quadro de poder, e perante um novo tipo de cultura, inclusivamente cultura jurídica, que adotam e que dão dela participação pública a estas elites. E, por isso, é um modo de normalizar, entre os seus, nas suas comunidades, as mudanças que os novos tempos vêm impondo, não é? Os novos tempos trazidos pela conquista romana. E o primeiro pacto registra, ou de sete depois de Cristo, registra apenas fórmulas de hospitalidade e o segundo também alude à fidelidade e à clientela, isto é, ao patronato. E, em ambos, os intervenientes são um cidadão romano e membros dos Torduli Veteres, uma etnia lusitana, conhecida pelas fontes clássicas, desde logo por Pelínio Velho, mas também por Mela, também por Petolomeu, e que estes dois documentos vieram permitir fixar no extremo noroeste da província da Lusitânia, junto ao Douro, em território gaiense e suas imediações. É um pacto entre particulares, pelos intervenientes, mas a investigação não tem descartado a hipótese de, em ambos os casos, os indivíduos pertencentes aos Torduli Veteres, o Niger, o Rufus, o Periscos e o Lugários, serem representantes desta comunidade, podendo ter, assim, estes pactos um alcance mais amplo, porque visavam a comunidade no seu todo. Não vamos também agora discutir se os confirmantes romanos são um ou dois, porque há divergência nas filiações, não é? Num dos casos, o décimo Júlio Silão é dito filho de décimo e, no outro caso, é dito filho de Mar. Ou também não vamos discutir se são, se este indivíduo ou estes indivíduos são romanos de origem ou de origem indígena, mas que receberam, entretanto, a cidadania romana por intermédio de algum membro da casa imperial a título pessoal. Mas, de certo, este indivíduo ou estes indivíduos são exteriores ao contexto territorial em causa, estabelecendo estes vínculos como estratégia de integração, como instrumento para assegurar segurança, paz entre os indivíduos e comunidades, num momento em que a simplicidade das unidades sociais excluía a existência de regulamentação jurídica mais desenvolvida e, por isso, funcionando de forma recíproca, estabelecendo interdependência, mesmo que, no caso do patronato, essa interdependência fosse desequilibrada, digamos assim, com o maior peso para o lado do patrono. E, por isso, são inscrições que claramente põem em evidência estes vocábulos de hospitium, de patroquinium e de clientela, não é? E demonstrando que são realidades que não são exatamente iguais. Por isso, na primeira tábula, Migro, Rufo e Prisco, dos Tordli Veteres, realizam o pacto de hospitalidade com o 10º Julio Silão. Na segunda é um outro indivíduo, Lugário, também dos Tordli Veteres, que estabelece um pacto de hospitalidade, fidelidade e clientela, isto é, patronato, com o indivíduo que tem o mesmo nome, mas com a tal diferente filiação. Poderá ser apenas um erro, esta diferença na filiação, ou poderemos estar, efetivamente, perante duas pessoas distintas, eventualmente aparentados da mesma família, mas o certo é que estes erros na transposição destes textos, destes acordos para o suporte bronzo acontecem. Inclusivamente, no texto anterior, do édito de Bembibre, vimos que existiam algumas imprecisões, alguns erros e que passaram para o texto final. Bom, aqui importa também dizer que em ambos os casos os pactos são também extensíveis aos filhos e aos descendentes, isto é, aos Liberi e aos Posteri. Considerando esta cronologia muito próxima entre os dois pactos, que também, digamos, a semelhança dos esportes vem a reforçar nesta proximidade cronológica, é provável que o segundo pacto se estabeleça porque se ampliaram as cláusulas, incluindo, para além da tal relação de hospitalidade, de igualdade, de proteção mútua, também clientela dos túrdulos para com a família do décimo Júlio Silão. O texto dá assim nota, ou estes textos dão assim nota, sobre as instituições pré-romanas do hospitium e como os indígenas interpretaram e adotaram as romanas, o patronato, o mesmo é pensar como o poder romano também se estabeleceu na região. Bom, sabemos que no Noroeste a cidade está ausente até à conquista romana, apesar de iniciativas proto-urbanas que as grandes citânias representam, como vemos aí nestes pequenos clichês de algumas das mais significativas, Sanfins, Briteiros, no norte de Portugal, ou Santa Tegra, ou San Cibran de Lás, já em território galego. Por isso serão as três fundações augustanas, das três capitais conventuais, Bracar Augusta, Lucas Augusti e Astúrica Augusta, já entre os astros, que vêm a funcionar como polos da dinamização política, ideológica e cultural. É aí, tal como noutros núcleos urbanos do Império, que se vê emergir a par da construção da cidade, da sua estrutura urbanística, particularismos de arquitetura, com os equipamentos básicos ao seu funcionamento, como conhecemos em Bracar Augusta, com termas, com teatro, com tudo o que é, digamos, habitual num cenário urbano romano. Vemos então aí aparecer as inscrições em pedra como estratégia de comunicação, pelo menos para aqueles que tinham capacidade de ler, ainda que mínima. E vamos dar um salto a Lucas Augusti para referir que há aí um conjunto de grandes estelas que estão entre as mais antigas inscrições da cidade, que inclusivamente se têm imposto como associadas ao ato fundacional da URB, por alguns autores, com raiz de uma proposta de Rodrigues Colbeneiro, que enfatizou que Paulo os Fábios Máximos teria sido responsabilizado por Augusto para tal tarefa fundacional, para fundar Lucas Augusto. E o nome deste legado de Augusto era conhecido em fragmentos de inscrições que apareceram descontextualizadas no século XVIII e no século XIX, junto a duas portas da cidade, a porta de São Pedro, aqui situada, e a porta Minha. E estas inscrições que conhecemos, que conhecíamos de há muito, apontam o próprio legado, o próprio autor, como responsável pelas mesmas, isto é, por estas inscrições. Todavia apresentavam o problema que está visível nas imagens da sua incompletude, de estarem incompletas. Os textos estão incompletas. Porque, pelo que em face de um dativo kaisari, que é restituível em ambas, se propôs, com aceitável critério, a sua restituição como testemunhos do culto imperial, considerando-se inscrições dedicadas a Roma e ao Augusto. E ao Imperador Augusto. E o aparecimento de uma nova inscrição, nos anos 80, num solar da Calha Clérigos, aqui no interior da zona muralhada da cidade, que coincidia textualmente com os fragmentos anteriores, prometia vir a resolver esta questão, não é? Saber se a proposta estava bem realizada, ou confirmar o acerto das propostas, não é? Que tínhamos ali realizadas e que eram genericamente aceitos. Todavia, a parte inicial do texto está muitíssimo desgastada e levou a caminhos interpretativos um pouco diversos, como se percebe pelas propostas aqui apresentadas. Foi proposta a interpretação destas estelas como monumentos fundacionais da cidade, por Rodrigues Colmenero, seguido por Juan Abascal. Podiam estar em redor ou nas imediações do fórum da cidade, segundo Colmenero, ou encastradas na muralha, segundo Juan Abascal, junto às portas, com exceção desta estela que, segundo este autor, estaria isenta, estaria autónoma da muralha, mas na proximidade de uma das entradas. E propôs-se também, com Lídio Gasperini, na lógica de enquadramento das epígrafes anteriores na dinâmica da promoção do culto imperial, do culto político ao imperador, que se veiculassem, ou que representassem, um sincretismo entre Júpiter e o imperador. Sugerindo-se, especulativamente, que o seu posicionamento pudesse ser ou pudesse ter correspondido a lados distintos de um suposto lucos, isto é, de uma clareira que justificaria o nome da cidade. Lucos Augusti, a clareira de Augusto, uma clareira dentro de uma área arborizada. Todavia, um estudo recente da peça, com base na aplicação de fotogrametria digital e análise do modelo 3D, veio permitir avançar noutro sentido, de acordo com o que é possível resgatar das linhas iniciais. E parece que o que temos de considerar é a vinculação destas enormes estelas, a que está completa, tem cerca de 3 metros de altura, ao ritual de expiação de prodígios, designadamente de um fenómeno fulgural, neste caso a queda de um raio noturno, porque referido à divindade romana Sumanos, a divindade que superentende na queda dos raios durante a noite, enquanto Júpiter superentende na queda dos raios diurnos. As linhas iniciais apontam para, estas linhas iniciais apontam, as tais bastante desgastadas, apontam para a vinculação destas peças, ou desta peça e restantes supostamente, a um monumento bidental. Isto é, um monumento bidental, assim chamado, porque associado ao ritual de sacrifício de uma vítima, de uma ovelha de dois anos, e que tem ligação ao ritual do Fulman Condera, isto é, do enterro do raio. Do enterro do raio, num espaço sacral, no qual se encerram os restos que resultaram da fulguração. E que surge aqui, inusitadamente articulado, com uma dedicação desse espaço, desse locus a Augusto. Por isso, uma consagração desse espaço onde se reuniram os restos resultantes daquilo que o raio destruiu e, ao mesmo tempo, a associação à figura de Augusto, aqui lembrado como Cáizar, com esse dativo Cáizar. É que o local tocar por um raio devia ficar alheio aos olhares, como que se a divindade o tivesse feito dedicar a si mesmo, digamos assim, a divindade que superentende estes fenómenos. Neste caso, sumamos, não é? E tornar-se, em São, um locus religiosos. Isto é, um locus que deveria ser subtraído a qualquer uso profano, não é? Por isso, esta inscrição que assinala este ritual do enterro do raio e que é simultaneamente dedicada a Augusto, pode ir no sentido de ligar a imagem do imperador à ação expiatória desse espaço fulgurado, desse espaço atingido pelo raio, enquanto a autoridade máxima no plano civil e religioso. Não esqueçamos que Augusto é o pontifex máximo, o sumo pontífice, o máximo representante da religião. Uma vez mais, a pernização da mensagem através da epigrafia como modo de afirmação do poder político e religioso, neste caso do princípio, neste caso de Augusto. Curiosamente, em Braca de Augusta, e já vimos esta imagem, este é um pormenor. Há também um bloco arquitetónico em reaproveitamento, na Sé, que se vem interpretando como pertencente a um bidental, ao qual está também associado o nome de Augusto. Mas, neste caso, o nome de Augusto está em genitivo e, por isso, é vinculado à própria iniciativa expiatória, ao próprio ato expiatório que foi realizado por seu mandado, não é? Por sua ordem e é, digamos, um texto que poderá ser datado de 2 a.C. até 14, o final do governo de Augusto. Mas, não se deixa de ser interessante a esta coincidência da existência a ambas as cidades de monumentos relacionados com rituais de expiação associada a fenómenos fulgurais, a fenómenos de queda de raios e que, de alguma forma, são veículos de promoção política e religiosa da figura do imperador. A epigrafia declara a conotação política ou política ou religiosa é no período inicial da andadura de Braga, da cidade de Braga, que aqui vemos numa representação planimétrica simplificada, muito nutrida. Não vamos explorar todo o conjunto epigráfico da cidade, desta fase augustana ou augustana-tiburiana, mas fazemos eco de alguns documentos que vão, neste sentido, do sublinhar da afirmação política da figura do imperador, dos seus representantes e do poder de Roma em geral, em simultâneo com a autorrepresentação comunitária, com esse negociar de identidade numa nova realidade de domínio por parte da potência externa. Documenta-se aí um conjunto notável de inscrições dedicadas ao gusto e membros da família imperial, algumas ainda seguramente finais do século I a.C. e apresento aí essa listagem. Como vemos, são monumentos antigos, dos mais antigos da cidade, escalonados pelo menos entre 15 a.C. e os meados do século I. Bom, vou escolher alguns deles. Desde logo, há um imponente altar dedicado a Augusto, que pela titulatura imperial, pelo seu nome, pelo aquilo que foi selecionado, o seu nome, podemos datar ainda dos anos 3, 2 a.C., porque é aí referido o seu 21º poder tribunício, o seu ponto, o seu, ter o pontificado máximo, mas ainda não é referido como pai da pátria, o título que recebe apenas em 5 de fevereiro de 2 a.C. E este monumento destaca-se logo pela sua morfologia circular, com a configuração volumétrica central, do corpo central, troncocónica, onde se encontra a inscrição. E trata-se de um altar com um vinho sobre uma tabela, isto é, com almofadas sobre uma tabela, como vemos aqui na parte superior, que está adulterada, fruto da reutilização do monumento em tempos posteriores. E isso leva-nos a classificar este suporte como um altar, não como um pedestal, como algumas vezes surge referido em publicações científicas e de divulgação. E este altar tem a particularidade de ter sido consagrado, Augusto, pelos Bracar Augustani. Bracar Augustani. Isto é, um coletivo que devemos associar aos habitantes da própria Brácara Augusta, não à etnia, aos Brácari, ou ao étnico maior dos Kaeleki Brácari, mas sim aos habitantes da cidade. E repare-se que na nomenclatura imperial estão condensados os aspectos fundamentais da ideologia augustana e do seu poder. O nome Imperator, substituindo o pronome Gaius, afirmando a base militar desse poder, a filiação referida a César divinizado, filho do divino, e a referência ao poder tribunício e ao pontificado máximo, o sumo pontífice, que é o responsável máximo da religião romana. E afirma-se que esta área foi dedicada no dia de aniversário de Paulo Fábio Máximo, que vimos já associado às grandes estelas de Lugo. Porquê? Quem é este Fábio Máximo? Como sabemos, a celebração dos aniversários, dos dias natalis, é algo que está muito arraigado nas práticas religiosas dos romanos. E as celebrações ocorrem periodicamente e vinculam-se à comemoração do Gaius, isto é, do poder e princípio de vida, da entidade imanente de uma pessoa ou de uma corporação, militar, por exemplo, ou de um espaço. E, neste caso, aproveitou-se o aniversário de Fábio Máximo, terá sido o 43º ou 44º aniversário, porque ele terá nascido em 46 a.C. E o seu pai, quinto Fábio Máximo, terá falecido em 45, sendo, nesse ano, consul sufecto, o mesmo ano correspondente ao quinto consulado de César. E, como a própria inscrição nos indica, Paulo Fábio Máximo é legado proprietor de Augusto, é claro, o governador da Espanha citrior. E terá exercido esta função entre os anos 4 e 1 a.C. E esta inscrição confirma, pelo menos, digamos, essa permanência no cargo para os anos 3, 2 a.C. Mas sabemos também que este Paulo Fábio Máximo é um dos amigos próximos de Augusto. É também pontífice, isto é, sacerdote, membro do Colégio dos Frates dos Irmãos Arvalas, em Roma, e aparece como obreiro da disseminação do culto político, do culto imperial, em torno da figura do imperador, neste extremo do Império. Por isso, a presença do seu nome nas estelas de Lula, como vimos há pouco. E sabemos também que este labor propagandístico da Casa Imperial foi intenso quando ele esteve na província da Ásia, também como governador, e aí propôs a criação de um novo calendário que se iniciaria a 23 de setembro, precisamente o dia de aniversário de Augusto, algo que acabou por ser entusiasticamente aceito pelas cidades locais. Mas os Bracar Augustani auto-representam-se também numa outra dedicatória, neste caso a Agripa Póstumo, são eles que os dedicantes deste pedestal, o que temos aqui é um frontal de um pedestal, Agripa Póstumo, que é neto de Augusto e a partir de 4 d.C., também filho adotivo do imperador, juntamente com Tibério, mas que pouco depois cai em desgraça, em 7 d.C., é desterrado para a ilha da Planásia. E Agripa Póstumo é filho de Marco Vipsânio Agripa e de Júlia, a única filha de Augusto com Escribónia, e Marco Vipsânio Agripa, que foi o grande general e também o grande estratégia de Augusto, e o monumento, como disse, faz parte de um pedestal e é possível que a homenagem, inclusive, tenha coincidido com a estadia de Fábio Máximo na cidade, por volta de 3, 2 a.C. E esta ideia é aguçada porquê? Porque sabemos que antes de morrer, Augusto, depois de ter desterrado a Agripa Póstumo, que parece que tinha um feitio difícil na ilha de Planásia, visita-o ainda em 14 d.C., no último ano de vida, e numa viagem secreta que Lívia desconhecia, e foi acompanhado nessa viagem por Fábio Máximo. Por isso é possível que haja aqui, digamos, alguma intervenção também de Fábio Máximo neste processo de honrar este membro da Casa Imperial. A existência de outras inscrições em brácar associadas à Casa Imperial levam a supor que no recinto forense, isto é, no fórum da cidade, pudesse haver um espaço dedicado a estas peças, um lugar de destaque onde elas permaneceriam e poderiam ser lidas e admiradas. Os irmãos de Agripa Póstumo, Gaio e Lúcio César, estiveram, ao que parece, também representados nessa galeria epigráfica. Uma inscrição desaparecida, o que vos trago aqui é precisamente a transcrição que foi integrada no Corpus Inscriptionum Latinorum, no final do século XIX, e por isso uma inscrição desaparecida com problemas de leitura decorrentes da transmissão do texto, mas aparentemente, sem dúvida, quanto à sua existência, terá sido dedicada a ambos, a estes dois irmãos de Agripa Póstumo que foram adotados também por Augusto com anterioridade à Agripa Póstumo. E Agripa Póstumo e Tibério virão a ser adotados porque estes dois acabam por falecer. Aliás, todo o processo de sucessão de Augusto está aivado destas dificuldades, porque as escolhas que ele vai fazendo acabam por não sobreviverem à sua longevidade. E sabendo nós da existência de monumentos, de suportes epigráficos circulares na cidade, consideramos que nesta mesma inscrição, uma tal que tem esses tais problemas de leitura ou de transmissão, nessa mesma inscrição poderiam estar homenageados ambos os irmãos, Gaio e Lúcio, lembrados um como pontífice e outro como álgor. E a entidade dedicante, segundo o que é transmitido, seria a Galécia. Tem suscitado desconfiança a alguns investigadores, mas há referência a esta inscrição ainda no século XVIII e referência a uma outra em que o mesmo coletivo conquistaria. Não devemos esquecer que, em termos administrativos, para além da revisão conventual, a entidade da Galécia surge subjacente àquela lógica administrativa provincial, como se documenta, por exemplo, com o aparecimento mais tarde dos legados jurídicos para a Astúria e a Galécia, que estão bem documentados, por exemplo, a partir do século II depois de Cristo. A autorrepresentação comunitária, através das inscrições, é assim um quadro que nós vemos a somar por vários ou variados cenários urbanos. em procura da afirmação de uma entidade populacional, comunitária ou cívica, e da sua ligação aos representantes da Casa Imperial. Trazemos à colação um exemplo que se insere numa cidade mais modesta e do ponto de vista político-administrativo menos relevante, na qual temos trabalhado. Uma capital de cívitas, o nível básico da organização político-administrativa, da província da Lusitânia, situada no convento dos emeritenses, a dos ex-ditanos, coincidente com a atual ideia a vem. A sua fundação será um pouco anterior à das capitais conventuais do Noroeste, cerca de uma década, plausivelmente, e também aqui vamos encontrar o recurso às inscrições para a autorrepresentação comunitária. A mais antiga inscrição, conhecida neste núcleo urbano, estipendiário, que paga tributo a Roma, é uma comentadíssima e delegada placa de diurito de tonalidade esverdeada, datada de 16 a.C., e que refere à oferta de um relógio aos ex-ditanos por parte de um cidadão, um tal de Quintus Tálius, filho de Seistos, procedente de Augusta Emérita, cidade fundada por Augusta em 25 a.C., e que virá a desempenhar a função de capitalidade, de capital da Lusitânia. E este relógio é um equipamento fundamental no compassar do funcionamento da vida urbana, tendo a oferta sido acolhida por um conjunto de quatro magistrados, estatuto peregrino, isto é, ainda sem cidadania romana, responsáveis pela gestão da cidade, e que também se fazem representar na inscrição. Um Totónus, filho de Arxios, ou Arquios, um Malguenos, filho de Manlius, um Céltios, filho de Arantónios, e um Aminos, filho de Hátios. Mas, anos mais tarde, por volta de 3, 4 d.C., temos constância de ser a própria Kiwitas Igaivitanorum, a própria cidade dos Igaivitanos, a autorrepresentar-se numa dedicatória precisamente realizada a Gaio César, que há pouco referimos, neto de Augusto, filho de Júlia e de um Marco Vipsânio Agripa, irmão de Lúcio César e de Agripa Póstum. E que, como referi, tinha sido adotado em 17 a.C., quando o nascimento do irmão Lúcio, por Augusto, com o objetivo de serem eles, de preparar a sucessão. Mas os diversos infortunios fizeram com que assim não acontecesse. Aqui, talvez, a colocação deste pedestal, é também um frontal de um pedestal, no fórum da cidade, possa coincidir com vitórias militares que Gaio obteve na Arménia, nomeadamente em Artagira, mas a sua morte, já depois do seu irmão, vem depois abrir o problema da sucessão e a necessidade da adoção, por parte de Augusto, do Agripa Póstum e do Tibério. e será este Tibério o sucessor efetivo de Augusto. Por isso, lentamente, a cultura epigráfica vai servindo interesses diversos. Passo uma chamada de atenção também à estruturação da rede viária, que desde os tempos de Augusto está em marcha e há registros de diversos miliários atribuídos ao Prínceps, atribuídos a Augusto e aos seus sucessores na rede viária do Ocidente de Espanha. Trago aqui também, por facilidade, o exemplo de miliários associados a duas das vias que saíam ou que entravam em ou que faziam conexão com Bracar Augusta, a via 17 e a via 19 e na lista os primeiros são os mais antigos da via 17 e os restantes coincidem com a via 19 com ligação a Lucas Augusti e que são já de uma data posterior de 11, 12 depois de Cristo. Mas também por esta via ainda é oficial a cultura epigráfica vai entrando, se vai estabelecendo. Ainda tendo como exemplo Bracar Augusta podemos também observar como cidadãos que aí tinham negócios sobretudo talvez de vinhos véticos como pelas evidências cerâmicas como já propôs o professor Romorais resolveram homenagear publicamente um notável da ordem senatorial o Caius Caetronius Miquio que foi antigo legado jurídico cargo pretoriano da Espanha citrior em tempos de Tibério e que na prática exerceu o papel do governador da província porque o governador estava ausente da província nessa fase e que por esta altura da homenagem já em tempos de Cláudio em 42 40 e 4 depois de Cristo exercia o cargo de praefectos reliquorum exigendorum populi romani isto é uma missão especial de encarregado de cobrar compulsivamente os restos de tributo relíquia não entregues ao erário romano isto é ao a caixa do povo romano chamado erário de Saturno e por isso estes cidadãos com negócios em Braca Augusta fazem esta homenagem na altura em que ele ocupa este cargo em específico possivelmente esperando também digamos alguma compensação algum apoio mas é digamos mais uma vez aqui a encenação digamos do poder que nós vemos e progressivamente vamos vendo a comunicação epigráfica no seu suporte lapidário surgir noutros contextos nomeadamente em núcleos habitacionais indígenas e em suportes muito diferenciados podemos trazer à colação por exemplo a realidade dos poados castranjos mais conhecidos da calécia meridional caso concreto da citânia de Briteiros em Guimarães dentro das suas muralhas há uma série de lajes as lajes hoje praticamente todas elas no museu da sociedade Martins Charmaine e de inscrição em rupestres com antropónimos indígenas muitas apontando para marcas de propriedade mas vemos também como temos na imagem a escrita a competir com a magnífica plástica arquitetónica no caso da padieira que nos identifica a residência a casa a domus de um coroneros filho de camalos é eloquente neste aspecto e de certo serve também como afirmação de poder a elite local que para além da sua projeção em termos de riqueza ao nível da propriedade desde logo ao nível da habitação surge autorrepresentada pela escrita bem como a sua linha genealógica neste caso porque se trata de um peregrino de um indivíduo que juridicamente é peregrino isto é estrangeiro não beneficia ainda do direito romano não é um cidadão romano e por isso se identifica desta forma com um ideónimo um nome único e a identificação do nome do seu pai e por isso há também esta orientação em termos de linha genealógica mas vamos também ver a escrita associada a uma realidade muito característica da plástica indígena que são as estátuas de guerreiros declara origem pré-romana estas esculturas que no estado atual do nosso conhecimento se dispersam sobretudo na área meridional da Calécia sobretudo na área daquilo que depois vem a ser o conventus Bracar Augustano tem uma configuração que se repete de um personagem em posição hierárquica segurando um escudo redondo que é etra e envergando outro armamento tendo outro armamento e o achado da base e uma destas esculturas em situ na citânia de Sanfins aponta para a sua relação com as muralhas e entrada dos povoados castrejos numa lógica de imagem apotropaica protetora dos espaços liminares e a escrita vamos encontrá-la numa minoria de inscrições apenas em cinco delas os textos que não devem ultrapassar os meados do século primeiro identificam personagens em registro honorífico à exceção de um que apenas refere dois coletivos que são os dedicantes nesta estátua de guerreiro de Santa Cumba apenas se referem uns artíficas calobriguenças et abianienças fatiando-me curau mandaram fazer apenas a esta referência e o uso do dativo na identificação dos personagens indica o caráter honorífico pois na epigrafia funerária a utilização do dativo faz a sua entrada mais tardiamente já por finais do século primeiro e o emprego do dativo no nome destes personagens e os coletivos dedicantes para além destes artíficas calobriguenças et abianienças temos outros coletivos dedicantes nesta inscrição de Meixedo de Ana do Castelo temos uns tubenenses isto é o corpo comunitário de um povoado que aqui se identificam como tubenenses ou temos neste caso da estátua do Oteiro Lusenho provavelmente o Castellum propriamente dito designado de Castellum Páquia por isso o emprego do dativo e destes coletivos dedicantes convocam a lembrança das inscrições que vimos há pouco em Brácara de promoção do culto imperial ou de simples homenagem em que tínhamos também os indivíduos por exemplo a gripe apóstomo identificado em dativo e depois o coletivo os Bracara Augustani como dedicantes entendemos que entre as esculturas mais antigas e estas epigrafadas poderá ter ocorrido um mecanismo de requalificação simbólica que deixam de significar indivíduos heroificados com importância na história comunitária e passam a identificar personagens liderantes no presente das suas comunidades e por isso as elites indígenas mais uma vez terão tido um papel fundamental na consolidação na integração administrativa do poder romano não só em termos políticos mas também pela via da religião através do culto imperial ou de outros cultos romanos que são igualmente representativos do Estado como por exemplo o culto a Júpiter e para o culto imperial assume novamente importância o mundo urbano percebendo-se também pela epigrafia a integração das elites indígenas mais uma vez recorremos ao caso de Brácara Augusta onde está documentado um sacerdote conventual do culto imperial de estatuto peregrino um Camalus Melgaiki filhos que recebe homenagem conforme o texto que vemos na imagem e que se conserva incompleto mas restituível num pedestal que está conservado na sociedade Martins Sarmim nele se encontram também todos os elementos da transformação a onomástica indígena do sacerdote Camalus Melgaiki Filhos é a onomástica bem conhecida na região vimos-la há pouco a propósito da padieira de Briteiros e é digamos essa onomástica associada a um peregrino que vai ascender através socialmente através do culto imperial é uma inscrição também com cronologia alta ainda do governo de Augusto ou já do período tiburiano e o que podemos ver é que o hábito epigráfico e o que é que é isto do hábito epigráfico é uma designação que foi cunhada por Paul McMullen que nos quer para significar no fundo a predisposição para realizar inscrições a predisposição para entrar neste meio de comunicação de massas digamos assim quase poderíamos assim dizer vai extravasando este hábito epigráfico para a esfera privada até aqui temos estado a ver sobretudo inscrições muito associadas digamos à esfera política à esfera oficial mas progressivamente este hábito de fazer inscrições dos indivíduos e as comunidades se autorrepresentarem nessas inscrições vai para a esfera privada e as necrópolos perpetuam a memória dos defuntos através dos epitáfios mais ou menos elaborados aí a partir desses epitáfios é possível avaliar uma boa parte da população que vai desenhando esses espaços cemeteriais desde autóconos não é? indivíduos autóconos de indivíduo não privilegiado os tais peregrinos que se identificam com o tal idiónimo e o nome do seu pai a cidadão romanos a escravos a antigos escravos que são libertados a indivíduos com funções variadas desde militares operários as necrópolis vão-nos vão-se enriquecendo também com esta forma de comunicação por outro lado é também e à escala do mundo romano são precisamente as inscrições funerárias as mais frequentes aquelas que têm um maior número em que se contam em maior número temos por outro lado também inscrições de caráter religioso de caráter votivo dedicadas a divindades não é sejam elas indígenas sejam elas divindades do panteão romano ou divindades que vêm de outras realidades mais orientais não é e esta comunicação com os deuses é também servida pela prática epigráfica para perenizar o cumprimento dos votos estabelecidos entre os homens e essas mesmas divindades não é por isso ao longo do século primeiro século segundo não é com um grande pico e depois do século terceiro e depois começa a decrescer não é há este hábito epigráfico não é esta predisposição para a realização de inscrições que desempenha uma função comunicacional importante e as inscrições passam a fazer parte das paisagens humanizadas da cidade do espaço rural e estão aí para serem lidas e para autorrepresentação pessoal e coletiva o que temos aqui neste slide são precisamente alguns exemplos ex-ditanos de inscrições funerárias e votivas em baixo uma inscrição dedicada a vitória num suporte muito interessante oicomorfo com este nicho no qual teria sido colocado a representação da própria divindade da própria vitória deste lado um outro altar dedicado ao deus da guerra ao deus marte por um liberto público por um liberto da própria cidade dos ex-ditanos este Flávius Aristan que é libertos e gaeditan norm liberto dos e gaeditanos e por isso é um liberto público um liberto da própria cidade e na parte superior temos três tipos de suporte de inscrições funerárias uma placa belíssima em mármore belíssima e de uma dimensão monumental esculpida em mármore de extremos vila viçosa que acolhe um epitáfio no campo epigráfico que é emoldurado com folhas de acanto e com contas à sua volta é uma das peças mais interessantes e também mais distinta das necrópolis de idanha avelha precisamente pelo material marmório porque a maioria das inscrições que aí encontramos são precisamente inscrições como esta que nos fala de uma Iúnia Iúlia que é a mãe da Mémia Flacilla isto é a Mémia Flacilla é que manda executar este epitáfio e este epitáfio está num bloco arquitetónico que estaria integrado numa construção funerária por exemplo num altar monumental um altar arquitetónico monumental e este bloco estaria integrado nesse mesmo altar a maioria das inscrições funerárias em idanha avelha são precisamente estes blocos arquitetónicos o que nos permite pensar nas necrópolis da cidade com uma paisagem construída extensa e que infelizmente ainda não conhecemos do ponto de vista arqueológico muito bem e ao centro um outro tipo uma estela que basta por si própria mas é interessante que é uma estela que acolhe um epitáfio um carmen isto é um poema um um estilo diferente de 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 transmitir a informação não é aqui um artifício o recurso ao artifício literário não é e que nos fala de um anseito filho de de céltio não é e o texto diz qualquer coisa como isto ainda jovem eu e sem temer a triste morte anseito o filho de céltio terminei a minha curta vida os meus despojos jazem aqui vós minhas cinzas descansei em paz no fundo é o defunto a comunicar com o leitor e ao mesmo tempo a dirigir-se aos seus restos mortais pedindo que que descansem que descansem em paz no fundo é também um aspecto interessante da comunicação epigráfica da comunicação pelas inscrições nos contextos funerários é esta relação com o leitor isto aponta precisamente para que as inscrições só têm sentido se forem lidas elas precisam de ser lidas e por isso estas inscrições sobretudo pétreas são elemento físico do espaço público do espaço político do espaço religioso e uma estratégia materializada de exibição desde logo das elites porque é necessário dinheiro para realizar também estes monumentos e por isso como temos estado a ver as inscrições implicam sempre um suporte material duradouro a pedra ou metal como vimos mas outros suportes o vidro ou inclusive a madeira e resumem-se a uma gama mais ou menos limitada de suportes apresentam um texto com muitas vezes com uma natureza mais ou menos repetitiva porque há a utilização de fórmulas a utilização de abreviaturas que são mais ou menos habituais e um contexto um local em que no qual essas inscrições estão presentes onde podem ser lidas onde podem ser usufruídas e por isso as inscrições para além de implicarem o domínio da escrita são sobretudo um modo de tornar presente a memória de determinados acontecimentos eternizando atos efêmeros perenizando-os digamos assim solidificando relações sociais e inclusive como é óbvio legitimando desigualdades desigualdades sociais não são apenas o texto como disse há a parte física o suporte ao contexto e o tal ato deliberado e consciente de um indivíduo ou de uma comunidade fazer mandar fazer a inscrição mandar levantar ou gravar a inscrição que em si é uma cápsula de memória essa cápsula de memória de atos efêmeros e esse ato de mandar fazer uma inscrição de mandar levantar de mandar gravar uma inscrição é sempre uma escolha uma escolha daquilo que vai ser comemorado uma escolha daquilo que vai ser lembrado e também de como vão ser lembrados os intervenientes que estão nessas mesmas inscrições e por isso a existência destas inscrições na antiguidade a existência da epigrafia desta comunicação através de textos em material do orador faz parte de um discurso social concernente ao comportamento e à negociação de quem tem capacidade para agir desta forma são também um meio de poder e creio que já vai longo esta minha intervenção e por isso terminaria por aqui esperando ter correspondido ao reto que o professor Vitor me havia lançado obrigado pela vossa atenção se me é permitido dizer não só correspondeu como ultrapassou todas as nossas expectativas de uma excelente comunicação estando aqui pessoas mais viradas para estas fases tecnológicas e problemas eu queria perguntar se haverá alguém que queira intervir olá boa tarde posso só fazer uma questão com certeza olá Armando parabéns obrigado pela apresentação eu queria fazer só uma pergunta por causa da questão do raio e do fulgor não é exatamente sobre a comunicação em si mas surgiu esta questão eu fiz um texto sobre as pedras de raio trabalhei a questão do raio e eu acho que o Armando disse que Júpiter como é que é a questão do raio relaciona-se durante o dia relaciona-se com Júpiter mas o raio com Sumanos é outro Deus? é outra divindade sim é isso é uma alternividade de origem latina romana que vai progressivamente sendo apagada digamos por Júpiter mas temos nós temos não existem demasiadas evidências deste ritual do fulman do fulgar o condera isto é do enterro do raio mas temos em algumas inscrições precisamente esta diferenciação naquele caso temos a referência ao raio produzido por Sumanos o que nos leva a que será um fenómeno que terá acontecido durante a noite um raio noturno sim e chama-se fulgor ou seja que tem a ver com os fulgoritos hoje em dia é isso fulgor é a palavra para 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 esse para o raio digamos assim o fenómeno fulgural do raio sim eu depois apontei aqui que os fenómenos exatamente fulgorais tem a ver com a queda dos raios exatamente exatamente que era algo que era tomido era algo que tinha que ser expiado não é e essa expiação era feita exatamente através dos rituais não é os rituais que desses rituais do sacrifício da ovelha e também em com o juntar de tudo aquilo que foi atingido pelo raio restos de um edifício restos de uma árvore o que seja não é e juntar todos esses restos num poço não é que no fundo é o espaço que se torna o tal espaço religioso inviolável não é que não pode ser utilizado para outra finalidade não é e por isso essa esse fecho fora do olhar dos humanos digamos assim não é dessas evidências dessas evidências do fenómeno fulgural da queda do raio com essa distribuição associada Muito legal Posso interver? Com certeza Estamos a ver? Estou mesmo saída para outro compromisso mas não queria deixar de cumprimentar e felicitar o Armando pela excelente comunicação casa clara e muito abrangente sobre esse aspecto da prática epigráfica esta importância para a culturação de certa maneira das populações indígenas Muito obrigado Armando gostei muito Obrigado António um abraço Eu antes de mais queria pedir desculpa ao Pedro Salvato que eu há bocado não vi que ele era quem ele era peço desculpa está um bocadinho diferente do que conhecia há uns anos já não nos vemos há um certo tempo Em segundo lugar queria agradecer imenso ao Armando Redentor porque a sua comunicação foi excepcional e eu que tive epigrafia numa cadeira do meu curso de história que era apenas semestral e que normalmente as epígrafes não eram nunca contextualizadas desta maneira realmente fico a ver quanto a minha ignorância sobre a importância enormíssima que tem a epigrafia já tinha já tinha uma só mas agora fiquei muito mais consciente e graças a si que agradeço muito pessoalmente sobre a importância enorme que tem de facto a epigrafia para a compreensão de um fenómeno extraordinário que é esta que é este encontro entre populações indígenas não é e um império que se impõe não é e que se impõe também através de práticas deste tipo não é e a importância da escrita e da inscrição não é no material durável dessas mesmas transformações que assim eram incolocadas é muito interessante muito obrigado fico-lhe muito grato porque vou ouvir depois a gravação que o nosso amigo Álvaro Campello o vice-presidente nos vai enviar e de certamente difundir para muito mais pessoas se me permitirem se nos permitirem vou ouvi-la com mais calma de facto é riquíssimo agora não sei o José Manuel Varela não quererá fazer uma uma questão não era só agradecer ao Armando realmente foi excelente e extraordinariamente instrutiva esta comunicação e abriu-nos realmente uma perspetiva muito interessante sobre esta questão da epigrafia e sobretudo nesta relação da 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 romanização ou seja que é um processo não só militar mas também ideológico portanto a epigrafia também é no fundo a produção e a reprodução de uma ideologia e da aceitação das populações locais desta ideologia que vem de fora e que é aqui colocada mais uma vez parabéns pela pela chamada de comunicação eu só queria que agradeço também desculpa eu não sou arqueólogo e muito menos especialista na epigrafia mas enquanto antropólogo estava a colocar uma questão que era esta tendo em conta que esta epigrafia é um ato de poder um ato de afirmação e até seja do imperador seja das élites locais há algum conhecimento a nível de nos conflitos e na anulação de autoridades passadas de destruição intencional deste tipo de gravuras do tipo de epigrafia para substituir poderes antigos por novos poderes ou seja até que ponto os conflitos e a afirmação de novas elites e novos poderes novas pessoas levou à destruição intencional de algumas destas mensagens sim isso temos exemplos variados desde logo de inscrições associadas às figuras imperiais aos próprios imperadores digamos temos bastantes exemplos de inscrições que são marteladas isto é que são sujeitas àquele fenómeno que nós designamos de amnate ou memoria de condenação da memória que é digamos uma terminologia que não é cueva não é uma terminologia da época romana é uma terminologia recente mas o processo sim não é e por isso temos uma série de imperadores que sofreram esse processo de condenação de memória e nas suas as suas estátuas por exemplo foram mutiladas e ao nível das inscrições temos no fundo a martelagem do seu nome por vezes temos inscrições em que eles estão associados a outros governantes e apenas o seu nome é martelado por isso esse processo de condenação é algo que se vê e que é implementado inclusive de forma oficial digamos não é não é apenas um dano que se provoca não é que um dano que vem apenas pela forma gratuita não é pela população não é algo que é oficialmente sancionado e isso acontece com frequência obrigado Pedro salvado não quer intervir está aqui ainda não professor em primeiro lugar é um prazer encontrá-lo aqui bom desde logo saudação a todos começar pelo professor Armando o professor Vitor Oliveira Jó esteve ainda agora esteve a semana passada há quatro dias desde o promontório do Monte Sagrado não é de Monsanto até olhar ali para a Zonália de Danha Velha de maneira que teve ali bem nesses domínios dos horizontes visuais entre o que é o que foi essa presença do imperialismo e gostei muito dessa utilização dos léxicos aqui a nível da história antiga como o professor Armando sabe bem há assim uma história que talvez seja conveniente começar a reescrever mesmo na utilização de algumas palavras muitas vezes muitas vezes têm-se impedido na construção da história antiga em Portugal são quase proibidos por exemplo estou-me a lembrar da problemática da introdução da palavra burguesia lembro perfeitamente que há uns anos atrás os nossos queridos professores de Coimbra eram um pouco levantavam algum problema na introdução destas palavras da análise aqui da construção do discurso histórico o professor Armando eu aqui realmente fiquei contentíssimo quando vi a salva inscrição do relógio de sol eu não vou aqui discutir como o professor Armando sabe se é um relógio se não é um relógio se é de sol se é de água mas na verdade acima de tudo é isso que aqui foi evocado que é a importância política e cultural que teve a afirmação aqui na escrita em sociedades aparentemente ágrafas não sabemos o que é que é isso de sociedades ágrafas antes aqui do domínio romano mas nesta zona aqui particularmente aqui desta futuro futuro território da da Civitas e da Tanorum creio que haverá muito ainda para encontrar e para redescobrir do que acima de tudo é essa grande comunicação e de estruturação dos sentires e de todos os poderes que foi o Monte Santo o Monte de Monsanto não é? creio que isso daqui a uns anos que se faça esta reconstituição da paisagem vai ser muito interessante esse impacto que terá a vida da potência invasora com as sociedades indígenas pré-existiam nesses territórios assim professor Armando um destes dias encontramos ali na dobra do Poncel para continuarmos ali a ver essas zonas dos cemitérios já agora também é muito interessante o professor Armando desta propósito de danha velha é extremamente para além de estarmos perante o maior talvez o maior número mas o professor Armando saberá bem o número exato de inscrições maioritariamente funerárias aqui neste interior aqui do neste interior que é um interior também que não está assim tão exilado ou que não estaria assim tão exilado aliás há uma série de realidades que haveria que também interrogar mas na verdade essa manutenção esse controle como disse esses contentores de memória de afirmação ao fim ao cabo de memória familiar ao fim ao cabo também de futuro como é que isso tudo se foi se expressou porque na verdade é quase a manutenção da memória através do epitáfio foi a certeza da produração de uma afirmação para a vida e isso é muito interessante de ver em sociedades de raiz indígena que lá é a maior parte dos antropónimos são todos de raiz indígena e danha velha mas como é que isso realmente o que impacto é que isso poderá ter ter provocado e provocou de certeza absoluta a danha velha de maneira que foi uma excelente comunicação uma excelente conferência e obrigado à sociedade de antropologia por ter promovido aqui está um calor incrível como o professor Vitor já sabe mas foi muito bom estar aqui estar aqui a ouvir esta atualização de conhecimentos e precisamente esta visão espetacular que o professor Armando deu em ligar realmente tudo o que foi aqui estes processos e todas estas estas latitudes do que foi este expansionismo imperialista através da importância da letra e da palavra gravada foi muito importante muito obrigado Armando e ao professor Vitor por fazerem esta tarde tão rica Pedro eu só tenho que agradecer Pedro e Ivarel a vossa assistência e fica aprazado o encontro junto ao Apóstolo ainda não aconteceu eu não tenho não tenho podido estar o tempo que gostaria de estar em Hedanha na revisão de todo aquele material epigráfico de qualquer forma é efetivamente um conjunto epigráfico fabuloso dos mais extensos são cerca de 300 inscrições que temos que temos constância para uma cidade que é uma cidade média relativamente pequena que está precisamente no coração no centro no centro daquilo que foi a província da da Lusitânia se olharmos para Lisboa para Olícipo e o seu termo supera o número de inscrições entrando com o termo de Olícipo não só a cidade supera o número de inscrições de Hedanha mas de qualquer forma olhando para aquilo que é a área ocupada na antiguidade pensando na existência de duas necrópolis pelo menos as evidências que temos ao dia de hoje é da existência de duas necrópolis uma a norte outra a nascente temos efetivamente um conjunto epigráfico fabuloso com as circunstâncias históricas de aquela cidade pujante que em parte terá vivido ou terá beneficiado da exploração de recursos minerais metálicos nomeadamente do ouro e obviamente também da exploração agrícola e da pecuária acabou por perder o seu estatuto em tempos medievais e foi definhando em termos de importância e fez com que grande parte da riqueza arqueológica se preservasse porque não houve alteração profunda da ocupação e sabemos hoje que grande parte deste manancial epigráfico de Idanha Velha esteve conservado até aos inícios do século 19 desculpem aos inícios do século 20 nas muralhas da própria cidade desde o século 16 que temos constância destas inscrições e sabemos que as muralhas foram sendo desmontadas houve um processo de desmonte dessas muralhas mais intenso para construção de muros de divisão de propriedade mas isso o Pedro sabe seguramente melhor do que eu e obviamente foi esse o período que fez com que se descobrissem se descobrisse um grande número de inscrições pois também com a intervenção de estudiosos do Provença Júnior e do Pereira não é? como representante como representante do 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 poder imperialista centralista museológico é o Félix Alves Freire como representante do museu da etnologia do museu de Lisboa e esse é um digamos é um tema interessante que o Pedro a que o Pedro também se tem dedicado não é? exatamente a análise destas duas intervenções digamos da intervenção nacionalista e da intervenção regionalista nesse espaço de qualquer forma posso dizer que tenho preparado um trabalho apenas sobre a onomástica da 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 civitas e da evita norme que deverá ser publicado entretanto e o que o que vemos é é precisamente uma sociedade que é uma sociedade essencialmente de indígenas indígenas ou de nativos não gosto também do termo indígena talvez não seja o mais feliz do ponto de vista jurídico de peregrinos isto é daqueles que não têm não usufruem do direito romano é a esmagadora maioria dos indivíduos que estão representados naquelas inscrições e que têm efetivamente uma uma raiz nativa muito forte que é transmitida por essa onomástica não é que é uma onomástica latinizada mas que nós conseguimos perceber e distinguir pela pela do ponto do ponto de vista linguístico como sendo onomástica que não vem com os romanos mas que é a onomástica que pré-existia aqui que apenas é latinizada não é por exemplo o nome teganos não é que está claramente associado ao tagos ao tejo não é tem a mesma raiz e e assim e é uma sociedade bastante ou terá sido uma sociedade bastante pujante não é temos uma série de libertos ali identificados não é libertos inclusive públicos não é não é o caso aquele Flávio Zaristan não é o caso único há um outro liberto também público identificado e por isso há todo aqui um conjunto de trabalhos que estamos a desenvolver de reestudo de todo este manancial também do ponto de vista dos suportes propriamente ditos não é e de reequacionar não é a que paisagens estes suportes estão associados não é aquela questão dos blocos arquitetónicos com epitáfios que têm que estar associados obrigatoriamente a construções funerárias por exemplo altares monumentais não é é também o Idanha Velha um dos sítios com o maior número de polovini isto é os tais as tais almofadas que encimam os altares e que seriam polovini para coroar essas essas construções mas depois temos toda um outro manancial de inscrições inscrições com letras monumentais magníficas que seguramente estiveram associadas ao espaço forense ao fórum da cidade a epigrafia de caráter votivo religioso onde praticamente nós não encontramos as divindades indígenas presentes na cidade no cenário da cidade apenas temos uma inscrição que se toda a pouca informação que temos acerca dela está correta corresponde a uma divindade indígena mas o bandi a bandua será a única inscrição referente a uma divindade indígena recolhida na própria na própria cidade de resto todas as outras inscrições têm a ver com estas divindades que são de origem romana de origem latina Vitória Marte inclusivamente temos as inscrições que referem a construção de templetes que temos ali digamos a atividade munificente por parte do Caio Kant e os modestinos seria magnata daquilo que nós hoje designamos por meio interior deste espaço interior da Lusitânia porque também a sua intervenção está bem documentada em Bobadel e temos aí dois também digamos o financiamento de dois templos em Indanha a Velha por parte deste Caio Kant e os modestinos que ao que parece seria originário da própria cidade porque temos um epitáfio que corresponde digamos ao enterramento do seu pai em que ele é o dedicante e por isso digamos respondendo também um pouco àquilo que o José Barella disse a epigrafia hoje é digamos hoje é uma ferramenta muito importante durante muito tempo olhou-se a epigrafia apenas numa lógica do estudo dos textos mas como como disse há esta esta necessidade de olhar também os suportes e os contextos isto é fundamental o tipo de suporte mesmo perante a ausência de dados muito rigorosos muito concretos muito ilustrativos do ponto de vista arqueológico pode-nos indiciar por lógica comparativa a sua inserção em determinado tipo de espaços e os contextos são fundamentais e hoje é fundamental que no estudo de uma cidade romana que o estudo de uma cidade romana se faça desta forma cada vez mais integrada em que a arqueologia dialoga com a epigrafia com a história antiga mas também com as arqueosciências porque são hoje também um outro aspecto fundamental da nossa investigação que permite discursos riquíssimos muito mais interessantes e a epigrafia nomeadamente a epigrafia de época romana tem esta capacidade ou por ela temos esta capacidade de poder nomear poder chamar pelo nome alguns dos intervenientes desses atos efêmeros do passado obviamente que nós não conhecemos pela epigrafia a totalidade do corpo social de uma cidade ou de uma província é apenas uma parcela muito 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 restrita de qualquer forma dá-nos alguma informação algumas orientações sobre digamos a organização dessa mesma sociedade e podemos digamos extrapolar em alguns aspectos e alguma dela dá-nos informação também muito concreta muito rigorosa desde logo o édito de Bem-Bibre com que comecei a conversa em que nos trouxe informação que desconhecíamos até até à viragem do milênio até à viragem do século referente a uma nova província transduriana província à cronologia e recordo-me por exemplo e voltando à usitânia e à beira até há relativamente poucos anos até aos anos 90 se não estou em erro desconhecíamos por exemplo a existência de uma quibitas de uma outra cidade a dos cobelcos em Figueira de Castelo Rodrigo que apenas a epigrafia permitiu identificar havia conheciam-se vestígios arqueológicos interessantes importantes inclusive a base de um tempo mas não as fontes clássicas nenhuma delas nem Polínio nem Mela nem Estrabão se referiram a uns cobelqui que estão digamos documentados epigraficamente precisamente no altar dedicado a Júpiter mais uma vez uma dedicatória coletiva da cívitas dos cobelqui neste caso a uma divindade que é a representante do Estado do Estado Romano e é isso agora já vai adiantada eu não queria prolongar demasiado mas gostava só de desafiar o professor Armando Redentor se quiser e se puder a dar-nos a honra e o prazer de publicar um trabalho nos nossos TAI que neste momento estamos a recolher trabalhos mas ainda não temos quase nada temos muito pouco para o volume 2023 que é já o volume de 63 e ficávamos muito satisfeitos porquê? porque precisamente esta é uma matéria em que se vê bem como a arqueologia e a antropologia se quisermos ou outras áreas da história das ciências sociais estão interligadas não é? realmente nunca gostei muito de ciências separadas e esta mostra-nos bem como a epigrafia longe de ser aquilo que infelizmente me aconteceu naquela tal cadeira semestral que me deram é de uma riqueza infinita e depois tem este aspecto que é diferencia tanto dos arqueólogos da pré-história dos arqueólogos desta época e de outras épocas posteriores não é? nós estamos a trabalhar nós os da pré-história com com realidades completamente mudas e temos muita dificuldade porque mesmo quando o Armando Redentor estava a referir que isto só nos dá a epigrafia uma visão muito restrita de um determinado conjunto de pessoas que ficaram nas lápides e que sobreviveram até nós mas de qualquer modo orienta-nos num determinado campo de pensamento de algum modo que presidia toda esta atividade não é? que é muito importante e realmente nós em relação à pré-história não temos nada disso portanto é muito importante de facto este trabalho como um trabalho interdisciplinar por excelência e também uma coisa que gostava de dizer é a mim interessa-me muito um problema teórico geral não é? que ultrapassa de facto a questão histórica específica que eu estive aqui em estudo e também ilustrada que é a relação entre as sociedades pré-estatais e as sociedades estatais não é? porque numa certa altura também me encarreguei no Porto por vontade própria ofereci-me para dar uma cadeira das sociedades chamadas pré-clássicas e em vez de me reduzir só ali ao Médio Oriente dei uma perspectiva mais comparativa de vários processos de transformação da sociedade pré-histórica em sociedade histórica para assim dizer e é uma coisa que me interessa é um problema que me interessa muito visto comparativamente não é? de forma que qualquer contributo que o meu amigo nos queira dar agora no futuro através de trabalhos ou algum trabalho de algum escrito seu que nos queira que nos queira enriquecer a nossa revista com ele creio que estaremos todos de acordo de que seria muito benéfico para nós e todos os colegas que estão presentes claro Muito obrigado Vítor vou ter isso em atenção e obviamente que colaborar com a SPAI e com os trabalhos é sempre uma honra como disse também no início a história dos trabalhos de antropologia e de etnologia é riquíssima não é? e por isso creio que todos temos o dever de contribuir para a sua perenização também não é? a sua renovação também e perenização isto é para que não acabe digamos não é? e por isso terei isso também nas minhas preocupações Obrigado é uma luta difícil como todos sabemos manter o associativismo e manter estas publicações é uma luta de facto constante mas hoje o Armando Redentor deu-nos um contributo e uma força e um estímulo muito grande bem haja então